Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso do véu. Eu vou te contar a minha experiência com o véu e alguns fatos que eu acho importante você saber. Vamos lá? A última vez que a igreja se manifestou a respeito do uso do véu foi no Código de Direito Canônico de 1917. Então, com o Novo Código, em 1983, não foi mencionado nada a respeito do véu, né? Ou seja, no Código de 1917 tinha lá falando que as mulheres deveriam usar. Em 1983, no Novo Código, a gente não encontra nada a respeito. O que isso significa? Que as mulheres não devem mais usar o véu? Não, isso significa que as mulheres podem usar se elas quiserem, ou seja, a igreja não proibiu o uso do véu. Em 1 Coríntios 11, de 2 a 16, São Paulo nos ensina e nos fala sobre o uso do véu. Então, se você ainda não leu, pega a sua Bíblia e dá uma lida em tudo que está ali. Nessa carta, São Paulo escreve que nós devemos usar o véu em atenção aos anjos. Por quê? É uma forma de nós expressarmos externamente, concretamente, algo que está no nosso interior. Ou seja, um ato de adoração a Deus, juntamente com os anjos, todos devem adorar a Deus. O uso do véu faz parte da tradição apostólica, né? Durante praticamente dois mil anos, as mulheres usaram o véu. E o uso do véu, essa prática, santificou muitas mulheres. Até 1917, não existia uma lei que dissesse as mulheres devem usar o véu. Mas elas usavam. Quanto mais nós amamos, menos nós precisamos das leis. O uso do véu também, né? Se a gente parar para analisar, ele acaba enfatizando a diferença que existe entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher diferentes. Cada um com o seu papel, né? Muito valioso. E o uso do véu vai contra uma sociedade que quer convencer as pessoas de que não existe diferença entre homem e mulher. Agora eu vou te contar um fato prático que aconteceu comigo, né? Eu decidi usar o véu. Aí eu fui à missa. Um dia, num domingo de manhã, fui sozinha. Era a missa das nove horas. Eu sentei bem no fundo, né? Coloquei o véu. Mas eu não consegui prestar atenção direito na missa. Porque aquilo estava me incomodando, sabe? Então, assim, para te falar que não é fácil também, né? Quando a gente toma uma decisão para querer agradar mais a Deus, a gente passa por um processo também, né? Para mim não era uma coisa normal. Ninguém estava usando o véu naquela igreja. Então eu pensei, poxa vida, fiquei incomodada se as pessoas estavam olhando para mim ou não, sabe? Mas não. Às vezes as pessoas nem estavam olhando. Era coisa da minha cabeça. E aí, depois desse dia, eu falei assim, ah, acho que isso, ah, não vou usar mais. Deixei quieto, não usei durante um tempo. E nesse período fui pesquisando mais, fui entendendo mais, vendo vídeos, né? Então a gente precisa buscar conhecimento, né? Em tudo que a gente for fazer. Para a gente ter explicação. Para a gente ter o motivo, né? O porquê que nós estamos usando. O porquê que nós estamos fazendo. Então aquilo foi crescendo mais no meu coração, mais, mais. Então eu fui entendendo que não era por causa das pessoas, mas por causa de Deus. Que eu não precisava me preocupar, né? Se as pessoas estavam olhando ou não, o que as pessoas iam falar, se as pessoas iam achar exagerado ou não. Mas nós precisamos ir contra a correnteza desse mundo, né? Nós precisamos ser radicais naquilo que nós acreditamos. E tudo que nós fizermos sempre vai ser muito pouco em relação à glória que o nosso Senhor merece. Então eu falo, se você está aí meio com medo, meio receosa, não fique assim. Reze, peça a ajuda de Nossa Senhora e use o véu. Eu tenho certeza que essa prática vai te ajudar também, né? Como tem me ajudado, tem me ajudado a ficar mais concentrado durante a Santa Missa. Quando você coloca o véu, é como se você estivesse sozinha, né? Só você e Deus. Você consegue conversar mais com Deus, adorar o Senhor na Santa Missa. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, infelizmente as pessoas recebem Jesus, saem às vezes conversando, ajoelha ali, 30 segundos já levanta, já fica olhando para um lado e para o outro. Perde aquela graça maravilhosa que é adorar Jesus Cristo vivo que está ali. Então o uso do véu nos ajuda a se concentrar mais, a saber, eu estou aqui, sozinha, eu e meu Senhor. Então use o véu, tá? Eu decidi usar o véu, tem pouco tempo, deve ter nem dois meses ainda. E eu tenho vivido essa experiência de conseguir me concentrar mais na oração. Mesmo que onde eu participo, ninguém usa, sabe? Antes eu ficava com esse receio, né? Das pessoas ficarem olhando só para mim, de chamar atenção demais. Mas não, não é isso. Nós usamos o véu em adoração a Deus, sabe? É uma relação entre você e Deus. Nada mais importa, nada mais importa. Então por isso que eu me decidi usar o véu. Não para parecer, mas para eu conseguir dar o meu melhor a Deus. E sobre as cores do véu, Bruna? Aqui no Brasil, culturalmente, as mulheres solteiras usam o véu branco e as casadas usam o preto ou outras cores, né? Quais outras cores? Azul, cinza, bege, qualquer outra cor, tá bom? Ah, Bruna, mas o padre da minha paróquia proibiu o uso do véu. O que eu faço? Não use. Obedeça o padre da sua paróquia, né? A obediência santifica a sua vida, não santifica. Mas o padre pode fazer isso? O padre pode proibir? Não. Por quê? A igreja não se manifesta em relação a isso. Então você é livre pra escolher se você quer usar ou não. Não é obrigatório, mas é louvável. Ah, Bruna, mas já que a igreja não se manifestou em relação a isso, será que é importante mesmo eu usar? Eu te digo o seguinte, eu prefiro ficar com a tradição que santificou muitas mulheres e com os ensinamentos de São Paulo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação ao uso do véu, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Me conta também se você já usa, há quanto tempo você usa, como que foi a sua experiência. Me conta aqui embaixo, que eu amo partilhar sobre isso com vocês, tá bom? Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!